Bom dia galera do canal sonho de pescador, que acompanha o nosso canal. Vamos fazer uma pescaria aqui no sítio do meu tio, tenta pegar uma tilapia aí, ver se a gente dá sorte, tenta tirar um tambaqui aí. Tambaqui não tá muito fácil não, mas quem sabe é uma tilapia. Conto com vocês aí para ajudar o canal a crescer, dá um like aí, aperta no sininho, se inscreva no nosso canal e acompanha a gente aí que vai estar sempre tendo vídeo aí divertido para vocês. O sítio lá tá com tanta fonte que tá tacando a boinha lá, ó. Tô dando uma droga danada. Olha lá, porra, entrou a tilata, velho, aí. Na massa que eu fiz aí. O tamanho dela aí. O sítio lá tá com tanta fonte. Olha o botão aqui de água. Massa é para tambaqui, mas tá faltando goiaba. Esse acidente me oferece aqui. Ah, que eu peguei aí, tá grande? Põe a conta, né? Põe aí 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 Ali é pro tambaquina Põe aí Quer mexer essa massa aqui? Faz uma bolinha aí Tem moral? Vou botar uma bolinha naquele alvaro ali Põe aí Põe aí Põe aí Não tem nada Não tem nada Tá agarrando pescoço Um carai que negócio faz Porra Platinha de lá em cima Põe aí Bola aí na mão, mãe e mãe. Ele botou até uma lupa. Caraca, Zé. Nossa senhora. Caraca. Está passando. Um rato. Um rato. Um rato está mais fino. ceto. Caraca. E pode ser um rato de rio negros que se... Eu me apressumo. Eu, eu. Lato do rio neguado. Quanto quente é o rio neguinho. Primeiro, vai. Mais um rato. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tá bonito, né? Não tem nada. Tá bonito. Malucinho, encosta aí na câmera pro nosso celular que é de novo não, diabo. Jack, vem cá. Vagá o diabo. Caramba, caramba. Caramba. Que bocheza, mano. É o pato passando ali, pô. É o pato passando ali, pô. O negócio deve estar com os peixes ali. Os peixes não estão entrando, não. A massa não. Brotinho, enfim. Tá bonito. Tem passando ali na massa. Só tem pato, velho. Aí mesmo, pô. Por cima das pedras. Aí, ó. Caralho, levou a vara, velho. Caralho. Olha o tambaquinho aí, velho. Passou apertado. Tá embora? Levou não? Tá embora, mano. O tambaquinho aí, ó. Levando a vara. O Matheus é uma covardia lá. Ele joga a ração por cima, olha lá. Caraca, hein. Aí sim, agora eu vi vantagem. Aí eu vi vantagem. Aí, ó. Tá dormindo aí. Eu tô pegando aqui. Eu tô bebendo aqui, você tá... Aí, ó. Mostra pra câmera aí, pô. Eu já dei um tiragosto aí, ó. Lesão aí, ó. Tirapão. Acaiou. Acaiou. Caiu ó. Acaiu. Acaiou lá, ó. Da hora. Olha só que a terra. Esse é o pescador, rapaz. Olha ali, olha ali, olha ali, mostra para a câmera ali, pô, tá pegando, não tá mostrando para a câmera, pô, vai, olha só, o cara é bom, é bom, só céu, o seu cara, sim, 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 Vamos lá. Olha lá. um pouco mais pra frente vamos pro lugar lá estamos pegando de lado de 5 quilos que isso 5 quilos depois eu vou ver a foto nossa o cara está matando de lado de 5 quilos a gente está matando de novo essa é uma cerveja falou oi 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 oi